Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do minicurso Tecnologias na Educação e na Pesquisa. Este minicurso é ofertado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba. Neste tutorial, nós teremos como ferramenta a Biblioteca Eletrônica Científica Online, ou Scientific Electronic Libre Online, ou Sci-Ello. A Sci-Ello é uma biblioteca digital de livre acesso e modelo cooperativo de publicação digital de periódicos científicos brasileiros, resultado de um projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, em parceria com o Centro Latino-Americano Educaribe de Informação em Ciências da Saúde, Bireme. A partir de 2002, a Sci-Ello começou a contar com o apoio do CNPq. Caso você queira acompanhar as notícias da pós-graduação da UFPB, acompanhe-nos nas redes sociais ou na nossa página oficial. Além disso, caso você queira receber notificações todas as vezes que um vídeo for postado aqui no canal, sugiro que inscreva-se no canal e ative as notificações. Para acessá-la, basta você inserir www.sci-hello.org. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A Sci-Ello, sem via de dúvidas, é uma das ferramentas de pesquisa mais conhecidas e difundidas. Já por esse seu caráter é gratuito. Tendo acessado a página da Sci-Ello, você poderá identificar que ela é bastante simples visualmente, já para facilitar o acesso. Eles estão com a nova série agora no Sci-Ello em perspectiva sobre o Covid-19. Caso queiram, sugiro que leiam. E como nós podemos ver, no rodapé da página, há esse símbolo aqui que indica dados abertos. Então, caso você queira ler mais sobre a declaração de acesso aberto da Sci-Ello, basta clicar aqui. Para encontrar artigos na Sci-Ello, é bastante simples. Baixa que você insira os termos que você quer pesquisar aqui. E pressione Enter ou clique na lupa. Essa é a interface de resultados da Sci-Ello. Rolando para baixo, nós podemos ver os resultados. Aqui, nós podemos selecionar quantos itens ele deve exibir por páginas. 15, se 30 ou se 50. Clicando aqui nessa lista, nós podemos selecionar índices específicos. Se nós queremos que ele faça a busca desse termo referente a algum desses índices. Se do ano de publicação, se do autor, se do financiador, se do periódico, se do resumo, se no título. Aqui em resultados, ao topo da página, nós vemos a quantidade de textos encontrados. Aqui em filtros, nós podemos adicionar mais filtros para refinar as nossas buscas. Em coleções, nós podemos visualizar os países os quais essas publicações estão vinculadas. Em periódico, nós podemos selecionar o periódico de vinculação desses textos. Nós podemos selecionar o idioma do texto. Em ano de publicação, nós podemos selecionar anos específicos de publicação. Em Sci-Ello, áreas temáticas, nós veremos as grandes áreas de conhecimento. Estes textos estão vinculados. Em WS, áreas temáticas, nós podemos aumentar o recorte para as sub-áreas de conhecimento. Em WS, índice de citações, nós podemos refinar por índice de citação diária. Citáveis e não citáveis, podemos refinar periódico, caso o artigo seja citável ou não. Em Tipos de leitura, nós podemos selecionar que tipo de texto é esse. E basta clicar em Filtrar. Aqui, nós podemos selecionar a ordenação desses textos, se os mais recentes primeiro ou os mais antigos, se por relevância, se os mais citados, se os mais acessados. Aqui, em Adicionar outro campo, nós podemos, através da seleção de um boleano, aumentar o recorte da nossa pesquisa. Esse boleano, Andy, significa que irá buscar este termo e este termo. O boleano, OR, significa que ele irá buscar resultados que contenham um ou outro termo. E AND NOT, ele vai buscar resultados que contenham o primeiro termo e não o segundo termo. Aqui, clicando em Histórico de busca, nós podemos visualizar as nossas buscas. Clicando em Selecionar, nós podemos tanto selecioná-los individualmente, quanto clicando aqui em Selecionar esta página. Nós podemos. A primeira opção é imprimir todos estes textos. A segunda é enviá-los todos de uma vez por e-mail. A terceira é Exportar. Bastando selecionar o formato de exportação. E a quarta é compartilhar em alguma rede esta busca específica. Nós temos o nome do texto. Aqui temos mais ícones de rede social, tanto para enviar por e-mail, para compartilhar via Facebook, via Twitter. E ver as métricas através de uma destas três plataformas. Aqui nós vemos os autores, vemos o periódico ao qual ele está vinculado. Se quiser saber as métricas, é só clicar nele. O mês e o ano que foi publicado, o número deste periódico. E as páginas que dizem respeito a este artigo. Aqui nós podemos ter o resumo, tanto em português, inglês ou espanhol. E o texto, tanto em português, inglês ou espanhol. E o PDF, diretamente, em espanhol. E o número do DOI deste documento. Este é o Saiello. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, basta inserir nos comentários. Ele é bastante simples e objetivo. Não tem segredo. E ele tem uma grande integração com redes sociais. Lembrando que ele é uma plataforma de dados abertos. Utilize a Saiello nas suas pesquisas. É uma das portas de entrada no mundo da pesquisa. Por ela ser gratuita. Por ela ser de amplo conhecimento. Nos contem também como foi a sua utilização da Saiello. Se você já conhecia, se você não conhecia. Compartilhe com o seu grupo de pesquisa. Conte-nos também como você está fazendo a sua pesquisa. Como é que você está conciliando os seus estudos com esse momento de crise. É importante para nós sabermos como a nossa comunidade acadêmica tem reagido a esse período de isolamento social. É isso. Agradeço por terem assistido até aqui e até mais. Agradeço por terem assistido até aqui. Legenda Adriana Zanotto